A mulher que Deus nos chama a ser tem tudo a ver com graça, fé, ter propósito, não se preocupar com a perfeição e focar em princípios. Há tantas coisas que podem estar fora do nosso controle como mãe, esposa, irmã, etc. É impossível para nós sermos capazes de planejar tudo ou consertar tudo. Temos que ter fé de que Deus está cuidando de cada detalhe. Quando algo acontece que não entendemos, não se trata de perguntar porquê, trata-se de ter fé de que Deus sabe o que Ele está fazendo.